Abertura Pessoas estranhas, malas com conteúdo macabro, casas abandonadas, assombradas, carros e cenas de crime. Por todos esses motivos, você não deve encarar isso como uma aventura. O Rondonautica, um aplicativo muito polêmico. Ele seria sinistro se se tratasse apenas de casas assombradas ou lugares sinistros. Mas, pelo visto, ele vai muito além. E as supostas aventuras gravadas pelos usuários se tornam cada vez mais perigosas. O mais impressionante desse aplicativo, como ele consegue registrar tantos lugares estranhos e da mesma forma que o Waze marca lugares de acidentes ou de obstáculos. Esse aplicativo parece ter um grande acervo. Locais sinistros, cenas de crime e até mesmo pontos de rituais e lugares que podem trazer muito trauma para os usuários. O marketing do aplicativo diz que eles conseguem ler a mente do usuário e as bizarras informações envolvendo tecnologia quântica. E uma das usuárias, com certeza, jamais vai esquecer essa brincadeira. Recentemente, um grupo de jovens passou por uma experiência assustadora em seatro. Eles usavam o aplicativo Rondonautica. E as coordenadas recebidas são aleatórias. E nesse caso, eles encontraram uma mala com restos mortais à beira do mar. A experiência foi toda registrada pelo TikTok. Mas o que parece ser um fato traumático, aumentou ainda mais o alcance e sucesso desse aplicativo. Lugares sinistros, lugares assombrados. Um aplicativo que é uma verdadeira caixa de mistérios. E para aqueles que acham que tudo isso é fake, continuem escutando a história. O grupo de jovens que encontrou essa mala, ligaram para a polícia e foi confirmada as informações. E após isso, eles tiveram que ser interrogados. E após as informações, o vídeo desse grupo atingiu uma proporção enorme, ultrapassando a marca de 20 milhões de visualizações no TikTok. Toda essa história se torna ainda mais intrigante ao analisarmos que os jovens chegaram a esse local após receber as coordenadas aleatórias do Rondonautica. Mas a quantidade de lugares sinistros que esse aplicativo localiza é realmente de deixar as pessoas com o cabelo em pé. Assim como carros desaparecidos e até mesmo pessoas desaparecidas. Mas parece que mesmo com todos esses perigos, a fama do aplicativo continua a crescer. Ao procurar a empresa criadora do Rondonautica, ela disse que estava chocada com essa coincidência extremamente infeliz. O problema é que o número de coincidências infelizes estão crescendo a cada dia. Então, com certeza, o melhor dos conselhos não baixe esse aplicativo. Você não precisa passar por situações traumáticas.